Obrigado André, obrigado pelas suas contribuições aí e por essa aula também. Sobre um tema que precisa cada vez mais ter luz e atenção quando a gente está falando sobre os desafios para a democracia no Brasil. Então a gente falou, a gente escutou aqui sobre a representação da mulher na democracia, sobre a representação da população negra na democracia, sobre a participação dos povos indígenas. E agora para terminar esse terceiro dia do nosso evento, a gente vai ter um painel que deveria ser um painel de debate, mas eu acredito que ele vai ser um grande painel de diálogo, um encontro com o tema comunidade, solidariedade e confiança interpessoal. Para esse debate, para esse painel, eu vou chamar aqui o Preto Zezé, que é presidente global da Cufa, a Central Única das Favelas, a Renata Alves, que é líder comunitária em Paraisópolis, São Paulo e fundadora da Quebrada Produções, e o Renato Meirelles, que é o pai da Helena e fundador do Instituto Locomotiva e do Data Favela. Se é que eu apresentei direito, bem-vindos e bem-vinda. E é muito bom, enfim, estarmos aqui nesse contexto, nessa pandemia que ainda não acabou, embora muita gente pareça, às vezes, esteja vivendo como se estivesse. Então, eu queria começar perguntando para vocês, e a pergunta vale para os três, só como um aquecimento, onde que vocês estavam na pandemia? De onde que vocês, eu digo, não geograficamente, o que vocês fizeram? O que aconteceu? E por que, na verdade, vocês são três pessoas que foram chamadas para estar aqui? Queria pedir se a Renata pode começar. Ah, você é só ligar o microfone, é, Renata. Obrigado. Me escutam? Sim. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, é uma honra participar dessa conversa. Eu gosto desse termo, conversa, não debate, né? Porque eu acho que o debater, as pessoas há tantos anos vêm debatendo tantas coisas que não chegamos a lugar nenhum, ao invés de conversarmos, né? Escutarmos umas às outras. Momento da pandemia, início pandemia, eu estava fazendo os meus jobings, eu estava me programando para outros aqui dentro de Paraisópolis, e quando eu fui chamada para cuidar especificamente da coordenação dos atendimentos, né? Contra o Covid, porque eu tenho um histórico pessoal nessa área da saúde. Eu não sou da área da saúde, mas eu tenho um histórico pessoal na área da saúde, por conta que eu tive um irmão renal crônico por 14 anos, e eu tive que me engajar na unidade básica de saúde da minha rua. Então, eu passei a entender, não só levar os problemas, mas apontar as soluções, né? E aí coincidiu de fazer produção dentro de Paraisópolis, conhecer todas as ruas, todas as vielas, e ter essa ligação entre as unidades básicas de saúde, e coordenar essa campanha toda, todo esse movimento de prevenção e de cuidado. Obrigado. Renato, você ou Zezé, fiquem à vontade. Só para a gente se situar aqui, como vocês atuaram nessa pandemia? Como comparado com o Zezé e com a minha chará, Renata, eu não fiz porra nenhuma, eu falo antes do Zezé. Desde o começo da pandemia, a gente teve a oportunidade de, no primeiro momento, fazer o que é o nosso ofício, tentar entender um pouco sobre a realidade do Brasil e do quanto que esse vírus era um vírus desigual, né? Quer dizer, uma das primeiras fake news, Rafa, que existiram durante o processo da pandemia, que era um vírus democrático. O vírus pode até ser democrático, mas os anticorpos sociais num país desigual como o nosso são muito diferentes. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi de tentar diagnosticar e entender as diferentes realidades do Brasil, seja no Instituto Locomotiva, seja no Data Favela, que é a nossa parceria da Cufa, onde, junto com a Cufa, não só a gente coleta dados, mas analisa esses dados dos mais de 14 milhões de brasileiros que moram em favela no Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente conseguiu traçar esse diagnóstico, talvez o Instituto Locomotiva e o Data Favela, nas mais de 27 pesquisas que nós realizamos nos últimos cinco meses apenas sobre o processo de pandemia, a gente cumpriu um papel de tentar dizer epidemia para a lógica da demanda, para a lógica das pessoas. E eu confesso que, antes do Zezé falar toda a extensa ficha de tudo que a Cufa fez durante esse processo de pandemia, eu confesso que, se eu já não tinha há algum tempo, nenhuma dúvida da minha condição de privilégio ao fazer essa análise no lugar de um branco homem, terceira geração de universitários, a minha família e empresário, ficou clara essa situação de privilégio, porque os negócios cresceram, eu trabalho numa profissão de home office, é algo possível, a gente cumpriu na medida das nossas possibilidades o compromisso de tentar ser até classado do que a opinião pública estava entendendo durante esse processo, mas, ao mesmo tempo, a constatação óbvia da desigualdade do nosso país faz com que eu chegue hoje, cinco meses depois da pandemia, muito mais angustiado do que eu estava no início desse processo. Bom, eu não quis te interromper, mas quando você disse que você não tinha feito nada, eu posso dizer que eu mesmo acompanhei o seu trabalho e os dados que vocês produzem foram muito importantes, e aí, Zezé, queria escutar de você, só, eu sei que a Cufa fez muita coisa, eu acompanhei de perto algumas delas, mas você, assim, como é que foi a sua experiência, como é que você atuou nessa pandemia? O microfone está no mudo, né? Voltei agora, está legal aí o áudio. Cara, foi meio estranho, Rafael, Renata e Renato, porque é uma situação em que a gente não tem nenhum retrovisor para olhar como foi feito isso antes, e a gente até hoje tem pouca visão para além do que a gente pode planejar para o futuro. Está tudo muito, é um tempo de incerteza muito grande. E, pela primeira vez, a Cufa teve que ir ao público pedir dinheiro, pedir comida, pedir remédio, para que a gente pudesse criar uma grande rede de emergência, né, cara? Para milhões de pessoas que estão habitando os territórios invisíveis. E, para nós, foi uma experiência muito louca, porque, na primeira semana, a gente baixou as portas e ficou tipo aquela música do Belchior, né, que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, a gente morreu e ressuscitou de novo e conseguiu montar uma rede, conseguiu fazer o que as empresas chamam de reconversão da matriz produtiva. A gente fez essa reconversão de matriz da atuação e aí os nossos espaços viraram centros de distribuição e logística. As pessoas mais vulneráveis a gente teve que mandar para casa, pegar os poucos recursos que a gente tinha, colocar na mão dessas pessoas para elas ficarem três meses em casa sem expor o risco. E uma galera mais preparada, mais jovem, que não era das condições, né, de vulnerabilidade para serem afetadas pelo vírus, montamos brigadas em mais de 5 mil favelas do Brasil. E isso foi importante porque a gente chegou a construir uma grande interface entre empresas que querem doar, que foram atingidas por uma campanha que a gente fez de massa, muito grande, de mobilização, que querem doar em grande escala com eficiência e com foco nessas pessoas e esses grupos vulneráveis, né, e atingidos, sacrificados pela Covid que estavam desesperadamente precisando de ajuda em várias áreas, né. O Renato até falou aí dessa coisa do mesmo barco. A gente viu que tinha gente de lanche jet ski durante o processo da pandemia, fazendo churrasco, enquanto muitos do nosso não tiveram sequer uma boia. então a gente definiu uma estratégia de construir essa rede, conectamos mais de 5 mil favelas, perdemos gente também, amigos, diretores da Cufa que faleceram nesse processo. Eu mesmo tive três pessoas que tiveram Covid, inclusive a minha mãe, né, durante esse processo. Eu imagino você enfrentando uma guerra e o seu sendo atingido também, né, Então, assim, foi um momento muito tenso que hoje, eu acho que passado aí esses seis meses, eu acho que vai ficar para sempre na nossa vida, nos obrigou a nos refazer, a acreditar, a juntar, conhecemos muita gente, então acho que foi um momento também quando começou para a desesperança e a incerteza que a gente tinha, agora para ficar mais claro o quanto é importante, o quanto é fundamental o trabalho que mesmo às vezes criminalizado ou mesmo desprestigiado que o terceiro setor, que as organizações de herança da sua velas fazem, mostrou que se não fossem esses homens e mulheres, talvez a coisa teria sido muito pior do que está agora. Eu ia perguntar isso para vocês, já pegando o gancho, Zezé, que é o que você acha que a sociedade brasileira pode ou deveria ter aprendido sobre organização comunitária e sobre terceiro setor? A pergunta vale para todos, mas como você trouxe um gancho para mim, eu queria explorar isso, porque você trouxe uma questão que existe às vezes um estigma, uma depreciação do que é a sociedade civil, vamos chamar, sociedade civil organizada, movimentos, organizações, ONGs, você acha que a sociedade brasileira aprendeu algo, que esse processo ensinou algo sobre esse tema para a sociedade brasileira? Ensinou demais, eu fico vendo quando as pessoas me perguntam, Zezé, quando é que a gente vai voltar ao normal? Eu digo assim, espero que nunca mais a gente volte àquela normalidade de indiferença diante de tanta desigualdade que na verdade a gente já conhecia, agora o Covid tirou a roupa para todo mundo ver, porque vocês estão falando do Covid, mas não é o Covid que rirou a desigualdade, o Covid é mais uma pecinha de roupa no cabelo de tragédia da vida brasileira, então acho que a primeira coisa de aprender é a renovação de lideranças nessas áreas, porque a gente viu também um esvaziamento muito grande de engajamento devido aos governos progressistas, muita gente era alinhada com esses governos e todo mundo meio que virou a mesma coisa, governo, partido e movimento, agora não, você vê a renovação, um renascer, um brotar de homens e mulheres que estão com a perspectiva de construir uma agenda pública de interesse da coletividade, não mais de um partido ou de um político. Acho que a segunda coisa foi um estigma e também um preconceito de parte a parte desses setores com o setor privado, então acho que isso foi uma coisa muito bacana, porque a gente conheceu muita gente bacana que embora tenham os comportamentos empresariais condenáveis que ficarão para a história como os piores, onde empresários com grandes faturamentos preferiram demitir pais e mães de família, enquanto outros fizeram o inverso, a gente vai ter essa parceria necessária para reconstruir essa agenda pública também. E por último, eu acho que o que foi bacana também, Rafael, e aí eu acho que Renato e Renata também, não sei como eles perceberam isso, é que há um deslocamento do debate público brasileiro, não mais para aquelas falsas polarizações, mas você viu, nunca tinha que tanto falar em dinheiro no SUS, dinheiro para a política social, a desigualdade sendo debatida, renda básica, então acho que aí uma bola que há tempos não pulava na nossa área, que inclusive estava sendo colocada só como um discurso financeirista, fiscal, de teto e gasto, acho que agora posiciona-se para a sociedade em várias áreas um debate que é necessário enfrentar, que é, ou nós compartilhamos as riquezas e oportunidades que a massa brasileira produz, ou nós vamos, diante de tanta desigualdade, ter que compartilhar muitas tragédias e o país, literalmente, não vai sair do atoleiro e nem se desenvolver. Não sei se a Renata ou o Renato querem falar sobre esse tema do que a organização comunitária, a sociedade civil ensinaram para o país, não sei se vocês querem falar sobre isso, senão eu tenho uma outra pergunta aqui, Renata, Renato. Re? Posso falar? Você que sabe. Pode falar, então. Te dou a benzenada. Pode falar. Eu fiz uma live no Valor hoje e vou repetir uma parte que é uma frase que ajuda a explicar para mim o papel da sociedade civil. Quando o ministro da Economia e o presidente da República falam que descobriram 30 milhões de invisíveis, você tem que começar a ficar preocupado. por que essa fala tem como pano de fundo de que 30 milhões de pessoas que são os mais vulneráveis e os mais pobres do Brasil não estavam no radar de visibilidade das políticas públicas? E as pessoas encararam essa descoberta como nós descobrimos 30 milhões e o amigo descobriu para quê? E eu tive a oportunidade de, de alguma forma, acompanhar o trabalho do Cervo da Pufa, do João do Falcão, do João do Cedéia, em diferentes momentos em que ele já sabia onde estavam esses 30 milhões de pessoas. Eu vi a Central Única das Favelas fazendo o cadastramento de mães da favela com o recomecimento de biometria facial na terceira semana da pandemia. O Brasil não teve uma convulsão social porque a iniciativa privada contou com a capilaridade das organizações do terceiro setor para impedir que as pessoas morressem de fome, enquanto o poder público estava descobrindo 30 milhões de pessoas que eles não sabiam que existiam. Então, para mim, isso resolve, Rafa, de uma forma tão clara o papel que é o terceiro setor, que as organizações sociais, com quem está lá todo dia, tem, para que o Brasil não tenha entrado no processo de comissão social, de uma forma muito emblemática. Antes do auxílio emergencial começar a chegar, antes de... Tinha a cesta básica sendo distribuída. nas mais de 5 milhões de favelas. E eu queria dar um outro paralelo sobre a importância das organizações sociais. As favelas têm organizações sociais mais consolidadas do que a periferia como um todo. Favela é parte da periferia, mas esse território tinha uma organização social muito mais forte. Por isso que a favela conseguiu rapidamente responder a algumas demandas da população por conta da pandemia que a periferia não conseguiu, porque não tinha essa organização social baseada no território tão forte quanto a favela tem. A resposta para a provocação é muito direta e muito simples. Pessoas morreriam se não fossem as organizações sociais. E você acha que o país aprendeu isso? Eu concordo com isso. O país ficou muito claro. Mudou o eixo para falar da importância da democracia e da cidadania. Até então, o momento de polarização do nosso país era uma polarização ideológica, de esquerda versus direita. O país entendeu com a atuação do terceiro setor, em especial com a junção da iniciativa privada com o terceiro setor, porque os recursos estavam na iniciativa privada, enquanto o governo não conseguia dar essa dimensão toda. a base e a capacidade de distribuição de capilaridade se dava pela organização do terceiro setor, de que o modelo de polarização que a gente estava trabalhando não vai nos levar adiante. E você teve um processo de mudança da polarização de esquerda e direita para quem defende a vida versus quem defende o vírus. E isso ficou muito claro. E eu espero que seja um processo de aprendizagem para a gente não repetir os erros do passado. Renata, você, eu queria escutar também, claro, sobre isso, o que a organização social ensinou para o país, mas também, se você puder já emendar num ponto que é o que mudou e que você acha que vai mudar o futuro da própria organização comunitária, da sociedade civil depois disso? Você acha que teve alguma mudança ou, na verdade, só ficou mais visível algo que vai se manter porque já existia? Rafa, eu compartilho do mesmo pensamento que o Zezé e que o Renato e o Covid veio como mais uma pandemia que o favelado enfrenta. A gente não tinha a dimensão, a gente imaginava e a gente não tinha a dimensão do quão devastador seria, mas a gente sabia do quão difícil seria. Por que eu falo mais uma pandemia que o favelado periférico ele enfrenta? Porque leitos em hospitais públicos a gente já não tem há muito tempo. A falta do remédio básico na unidade básica de saúde a gente já não tem há muito tempo. Você tem uma gestante que faz o pré-natal durante nove meses e ela vai procurar um hospital público e ela não consegue vaga e ela acaba parindo no corredor, no elevador. Então, são todos os problemas que o periférico com a pessoa que depende do SUS já enfrenta há muito tempo. Essa pandemia já é enfrentada há muito tempo. A gente está falando de que o H1N1 mata muito mais que o COVID e todos os anos isso acontece e o periférico favelado enfrenta isso. A leptospirose enfrenta isso todo fim de ano quando chove e que alaga a casa dele. e que a gente já sabia que isso viria. Nada do que nós estamos fazendo do que nós fizemos nesses seis meses do que o Zezé faz do que o Renato faz do que todas essas organizações fazem são diferentes de anos anteriores do que nós já fazíamos. A diferença é que hoje nós temos o total holofote virado para a gente. Paraisópolis é um exemplo do qual não vinha SAMU já não vinha já era um problema que a gente tinha. Então, a gente tinha certeza que com o COVID acabou. A gente ia ser esquecido. Então, foi a questão de vamos manter as pessoas em casa. Não existe o home office na favela totalmente, mas você tem aquele morador e que ele tem que sair para trabalhar. Um dos primeiros casos, por exemplo, dentro de Paraisópolis foi de uma empregada doméstica. Então, são pandemias que o favelado já vivenciava e já enfrentava todos os dias. Então, isso só escancarou, isso tirou a roupa, como diz o Zezé, para que todo mundo pudesse enxergar agora. Eu estou falando de pessoas que nunca precisaram do SUS disputar com o favelado o grau de quem vai conseguir o respirador do hospital público. Aquele respirador que não tinha, aquele leito que já não tinha antes do COVID. Isso só escancarou, isso só mostrou que todos estamos na mesma situação brigando para respirar. E não é que nós, que bonitinhos, eles são mais organizados. É que eles apanharam muito para conseguir se organizar antes disso. Eles já vivenciam várias pandemias antes do COVID. O COVID é mais uma que o periférico está dando a cara a bater e está enfrentando e se programou antes disso. É isso que está mostrando. e eu compartilho com o Zezé eu acho que não tem que voltar ao normal. Não existe o novo normal. Foi essa normalidade entre aspas que nos levou onde nós estamos agora. Então a gente não tem que pensar no novo normal, a gente tem que pensar no novo, no refazer, no realmente refazer. Eu costumo falar aqui, gente, que assim, quem me conhece sabe que eu não tenho muito a papar na língua. O cara que hoje ele é filha da puta, ele já era. Não foi a pandemia que deixou ele assim. Ele já era. Ele simplesmente já era. Entendeu? Não foi porque agora a pandemia deixou ele nesse estado. Né? Então, nada que nós estamos fazendo é algo milagroso. É que agora os olhos estão voltados para a gente. Mas a gente já fazia isso há muito tempo em instinto de sobrevivência. E é isso que agora todo mundo está vendo. Eu acredito que quem dá a cara a bater, quem entendeu esse processo de dentro para fora conseguiu enxergar essa diferença que foi feita nas favelas. Porque o favelado ele enfrenta a falta de uma medicação para diabetes, por exemplo, que mata todo ano. Muito. E você acha que essa vivência com mais, você falou com mais holofote, se eu não me engano, mas para problemas que já existiam, mas de certa forma você acha que é possível que as comunidades também, a sociedade civil ou organização comunitária, mude a sua relação com a política, com a política institucional, com as políticas públicas, talvez mude o comportamento político, você acha que tem algum impacto nesse sentido? Eu não só acho, como eu acredito, e eu espero que tenha, Rafa, eu acho que todos nós esperamos que tenha, eu acho que chega essa coisa de vou votar no amarelo porque eu não gosto do vermelho, vou votar no vermelho porque eu não gosto do verde, do azul, do rosa, chega essa coisa de eu tenho alguém de estimação porque não tem, porque agora escancarou para todo mundo, todo mundo compartilhou da mesma dor, da mesma pandemia, da mesma perca, independente da sua cor, da sua classe, da sua religião e do seu CEP, indiferente se eu estou do lado de cada muro ou se eu estou do lado de lá. Então, isso ficou muito claro, muito claro para todos nós. é óbvio que o periférico favelado ele sofre muito mais porque ele já vem sofrendo antes, né? Mas o Covid ele abriu para todos, ele abriu para todos e ele mostrou, ou muda, ou muda, é nesse nível, assim, e a gente precisa acreditar que agora tem que ser dessa forma, tem que ser o novo normal, é matar pela raiz, tirar, sabe? Essa coisa do eu tenho alguém de estimação, eu tenho alguém que a família vai manter, não, não pode, chega, porque não vai ter país do futuro, porque não vai ter Brasil do futuro, porque não vai ter para a gente, então, não existe o futuro se a gente pensar em, nossa, o Covid passou, não, não passou, a gente está falando do Brasil que não chegou na segunda onda, imagina quando chegar, não está normal, a gente não tem, nossa, que bonitinho, as pessoas não estão morrendo de Covid, as pessoas continuam morrendo de Covid, as pessoas continuam morrendo de pressão alta, as pessoas continuam morrendo de diabetes, as pessoas continuam morrendo de fome, como as mulheres continuam apanhando, não é que o número da violência doméstica aumentou, é que agora eu fico em casa, no home office, e eu consigo escutar que a minha vizinha apanha todos os dias, isso já acontecia, é que eu tinha uma vida, eu saía para trabalhar e a gente não se encontrava, então agora eu consigo ouvir, não foram números que aumentaram, agora as pessoas, elas estão em casa, então elas estão sabendo o que está acontecendo realmente, é isso, e a gente tem que acreditar, eu sou uma pessoa que eu espero, eu acredito muito nessa real mudança, não do novo normal, mas de um novo. Entendi, Zezé, você acha que tem alguma, nessa linha que a Renata falou, que talvez, assim como você, você e o Renato mencionaram algo, que eu nem sei se a Renata também experienciou do mesmo jeito, que foi uma mudança até na relação do setor privado com as organizações sociais, uma mudança de como se relacionar, talvez até da possibilidade de se relacionar, você acha que tem caminho, ou que, enfim, essa experiência da pandemia pode ter mudado a forma como as pessoas, o brasileiro, mas eu vou falar especificamente das pessoas nas favelas e periféricos, com a política institucional, talvez não aceitar coisas que aceitava, ou querer participar mais, você acha que tem algum efeito desse? Seu microfone está desligado, eu penso que tem vários efeitos que dariam outro binário aqui para a gente falar, mas eu acho que tem coisas para mim que são bastante concretas, que a primeira coisa foi a favela se ligar que ela está por conta própria, então ela não pode vir mais a reboque de ninguém, nem esperar que ninguém vá salvá-la, nós estamos por nossa própria conta, politicamente, socialmente, então nós temos que desenvolver, amadurecer, se qualificar, até para dialogar com outros parceiros e aproximar e criar outras oportunidades. Eu acho que setores do setor privado também começaram a ver que não adianta só eles ficarem aí recolhendo receita, saindo na Forbes, saindo nas revistas que seus lucros foram, seus faturamentos, botando suas empresas na Bolsa, e enquanto você convive num país onde a desigualdade inviabiliza qualquer processo de desenvolvimento. e aí abre-se uma possibilidade concreta da gente começar a pensar, principalmente agora que nós vamos ter que enfrentar 9,7% de recessão, 14 milhões de desempregados, economia complicadíssima, abre-se uma possibilidade da gente pensar como é que essa espertice e essa aproximação que agora é bem mais próxima, a gente tinha uma vontade, mas a gente não se une porque gosta, a gente se une porque tem interesse comum, tem pensamentos que nos unem, tem ações que nos aproximam, se isso gera um novo fazer, uma nova relação. E por último, eu acho que é o elemento para mim que é o mais, eu acho que estou batalhando muito, a gente está falando muito disso na Cufa, é que é a necessidade da construção de uma agenda pública, ou seja, um conjunto de interesses de prioridade pactuado na sociedade que paute o mundo político, que paute o mundo empresarial e não vá a reboque dele. Aí tem vários elementos já dizendo que esse caminho é bastante importante. A primeira delas é, por exemplo, quando você pega o auxílio emergencial, embora a logística seja do governo federal e tal, as pessoas sabem que aquilo não é um favor, é um direito, essa consciência mudou. Então, é tanto que se o presidente der ré na hora de reduzir ou retirar o auxílio, vai sofrer um desgaste enorme porque as pessoas perceberam que o Estado tem por obrigação de ajudá-lo nesse momento porque as pessoas contribuem com cargas tributárias pesadíssimas. Quando eu falo carga tributária, não é a mesma coisa para quem está no Capão Redondo e no Higienópolis, não. Pelo contrário, embora o do Higienópolis tenha um holofote, um network para gritar mais alto e o do Capão Redondo não tenha, mas quando o cara do Higienópolis compra um pão e paga o imposto, o imposto retorna em forma de infraestrutura, luz, saneamento básico, segurança, ele vive lá a sua Suécia. O cara no Capão Redondo o imposto não chega nunca lá, o imposto não retorna. Então, você tem esse aspecto. do ponto de vista de discutir não mais somente uma agenda de reparações e de misericórdia, mas uma agenda de poder real. Então, nós estamos discutindo a ocupação de poder real, poder político real, interferência real na estrutura de mando. Então, quando a pessoa pergunta qual será o melhor candidato então no pós-pandemia, eu acho que o melhor candidato seria a agenda pública do povo. E depois, a partir dessa agenda, é que você decide quem vai ser o nosso funcionário para fazer gestão de receita pública durante quatro ou oito anos, se ele for um gestor legal. Então, a gente começa a inverter essa perspectiva e não mais ser pautado ou se eu ficar reboque ou aparelhado ao seu instrumento de transmissão de pensamento de qualquer posição política que a gente veja na sociedade. Seria como a sociedade construindo as políticas públicas, formulando as políticas públicas e quase apresentando isso para quem for executar. É um pouco isso. e decidindo, porque, por exemplo, quando você fala em favela e o poder público estende os seus braços para falar da tal participação, ele abre aqueles conselhos do negro, da mulher, do jovem, do portador de necessidades especiais, papapá. Só que você vai olhar, o discurso é emocionante para caramba, mas quando você abre o orçamento, que é ali onde é o indício de jogo, a gente não está lá. então eu não quero participar desses conselhos. Eu quero participar desses conselhos. No conselho de decidir quanto dinheiro de infraestrutura vai que nós vamos reformar mais uma vez uma beira-mar ou nós vamos colocar rumo de nunca teve em pleno 2020. Eu quero discutir no conselho de desenvolvimento econômico para discutir qual o tanto de dinheiro que nós vamos definir. Vamos mudar para os bancos ou vamos mudar para média e pequena empresa para segurar a economia agora. Eu quero discutir não é mais se eu vou tocar fogo porque morreu um menino de uma questão racista. Eu quero discutir como é que um grande conglomerado empresarial divide receita porque nós que mantemos a receita desse lugar é respeito ao seu consumidor trata diferente essa relação de consumo e arrecadação e que o favelado parte a ser a parte central disso porque ele quer gerar riqueza. Não vai existir o capital sem a geração de riqueza. Então nós somos o trabalho e o trabalho tem que ter espaço de poder porque o poder não é coisa para a minoria é coisa para a maioria. Então acho que muda um pouco a premissa e a perspectiva. Óbvio que é uma coisa que nós estamos vendo agora não é uma regra para ninguém não há demérito em quem está em outro caminho mas é um caminho novo que se abre num Brasil onde no meio dessa polarização o mais abandonado quem fica é o favelado a gente se ligar se tocar e ver que nós não somos carentes nós somos muito potentes e está provado aí na pandemia. Rafael, eu estava ouvindo a Renata e agora o Zezé e aí a gente chega numa constatação meio óbvia por mais que alguns não gostem de admitir é que essa história de que do debate sobre o tamanho do Estado tem um lugar que o Estado mínimo existe esse lugar é a favela se tem um lugar no Brasil ou no mundo que o Estado mínimo existe é a favela é na favela que a contrapartida dos impostos que são pagos não chega é na favela que o Estado não tem nem o monopólio da força na favela tamanho é o mínimo que é a presença do Estado é a função do Estado que é o monopólio da força não existe nem isso está presente na favela porque a polícia não tem o monopólio da força que tem pelo contrário você tem o tráfico você tem as milícias lá dentro e essa constatação que ficou óbvia na pandemia como a Renata disse não foi o vírus que inventou a desigualdade ele só deu ares trágicos ao país o segundo país mais desigual do mundo que é o Brasil leva a uma situação a constatar que somos nós por nós mesmos e aí eu queria fazer algumas provocações porque teve muito debate sobre as pesquisas que a Estra Solano lidera de que as pessoas estão de uma forma brilhante de que olha as pessoas não estão contando mais com o Estado e tiveram algumas leituras não da Esther óbvio mas da grande mídia sobre isso de que isso significaria o crescimento de um pensamento mais liberal na periferia do Brasil meu amigo não é isso não é só não acreditar mais na política tradicional é muito mais um descontentamento com a falta de contrapartidas públicas de tudo que se paga do que o crescimento de um entendimento liberal e isso faz com que a gente resolva passe a ter uma demanda pública uma demanda do cidadão do eleitor das periferias mais forte para um Estado que gera igualdade de oportunidades e aí fica claro que mesmo entre as pessoas que que defendem a meritocracia são obrigadas a constatar após a pandemia que só existe meritocracia se todos partem do mesmo lugar se você ganha uma corrida de 100 metros porque você largou 20 metros na frente não é porque você teve mais mérito é porque você queimou a largada amigo então só existe meritocracia de verdade quando existe igualdade de oportunidade de um lado mas por outro lado uma demanda para a radicalização da democracia e aí modelos antigos voltam a ganhar corpo ainda mais na eleição municipal modelos como do orçamento participativo modelos onde não se terceirizam o protagonismo e as decisões sobre para onde vai a verba do dinheiro dentro daquele território Renato posso aproveitar isso você acha que isso é uma pergunta que veio da internet estou recebendo aqui as perguntas por mensagem essa é uma das perguntas que veio pela internet vocês acreditam que o fortalecimento ou essa organização dos coletivos das favelas vão garantir maior representatividade política nas próximas eleições você acha que de alguma forma é possível que isso tenha que essa experiência que a gente passou e que as pessoas nas comunidades nas favelas os periféricos passaram você acha que isso tem algum impacto na urna e agora não estou nem falando na urna sobre o grande candidato a prefeito estou pensando será que isso vai levar mais pessoas a serem candidatas e possivelmente eleitas vamos lá eu acho que não irá garantir uma maior representatividade da periferia porque isso o processo eleitoral não depende só de demanda depende de oferta e você ainda tem uma dificuldade grande na abertura do espaço da política tradicional para que essas lideranças consigam de fato se colocarem a gente viu aí que bastou a decisão da justiça de considerar uma distribuição racial nas candidaturas ou seja reproduzindo a distribuição aquele mesmo princípio que teve na eleição passada para gênero que passa a partir de agora que o monte branco que passou a se identificar como pardo nessa situação de repente aparece o resultado de que olha é a maior participação de negros e pardos na história das eleições brasileiras aí quando você vê se essas pessoas já foram candidatas e bate o que a forma em que ela se declarou agora a frente a que ela se declarou nas últimas eleições a gente vê que era um monte de gente que de repente resolveu tomei um solzinho aqui porque só para garantir aquela fatia da distribuição da verba eleitoral eu estou fazendo essa provocação para mostrar que como diz no Tropa de Elite o sistema o sistema faz de tudo para se manter no poder nessa situação então acho que o que muda é a pauta do debate público se isso vai se transformar num novo protagonismo da periferia no resultado eleitoral ainda é muito cedo para saber e vamos entender qual é a dificuldade em especial da questão racial que está diretamente vinculada com a periferia é porque isso significa que os brancos perderem poder nós estamos discutindo o poder amigo nós não estamos discutindo outra coisa não então é muito legal falar que você apoia a diversidade que você ajuda tudo bem e qual é o poder que você está disposto a abrir mão para garantir o protagonismo da periferia é essa pergunta que tem que ser respondida pelos políticos tradicionais da esquerda da direita deixa eu fazer um link aqui eu queria voltar para o tema da relação com o setor privado mas eu vou falar de recurso dinheiro dinheiro o recurso financeiro foi muito importante na pandemia e segue sendo muito importante para essa acho que o Renato usou uma expressão para do setor privado aproveitando a capilaridade e a legitimidade do terceiro setor das organizações da sociedade civil para conseguir essa distribuição tem havido uma diminuição grande na destinação de recursos do setor privado recursos privados para ajuda humanitária para cesta básica água produto de higiene gás enfim tem tido uma redução com os meses como é que vocês acham que bom primeiro não vou perguntar o que vocês acham disso mas como é que vocês acham que é possível criar uma forma para que essas organizações que conseguiram às vezes agora se organizar melhor porque vieram recursos mesmo isso ajuda a fortalecê-las como que vocês acham que é um caminho para para que continue para que elas continue conseguindo se manter existir e vocês acham na verdade que isso é um é um desafio assim com o recurso diminuindo agora com esse recurso da pandemia é um desafio é continuar manter uma organização social sólida e atuante pode ser qualquer um pode ser o Zezé pode ser a Renata pode ser o Renata estou achando a Renata aí muito calada é eu estou olhando para ela aqui não sei se ela percebeu pelo vídeo aqui Renata eu estou olhando para você percebi percebi é eu gosto de de pensar bem né como eu vou como eu vou responder as coisas porque é o que eu falo eu gosto mais de uma conversa do que de um debate né era natural que esses recursos fossem diminuindo né a gente estava falando em algo que inicialmente era assim três meses e estamos há seis meses já nessa situação é era o cuidar de quem está cuidando né a gente entende eu por exemplo eu coordeno o projeto de atendimento que iniciou-se com três ambulâncias e hoje a gente está com uma e eu estou preocupada né como que a gente vai fazer no próximo mês e aí eu estou falando de uma ambulância que atende 120 mil moradores mas Pinheiral favela do Porto Seguro e Jardim Colombo e enfim porque o SAMU continua um anão vindo de qualquer forma né e aí a gente está falando de licitações de milhões de vários carros parados e eu tenho que me preocupar literalmente porque eu não consigo manter uma equipe aqui para fazer esse atendimento que não se restringe só a Paraisópolis é eu acredito que as empresas entenderam que que meio a pandemia esse é o caminho né mesmo diminuindo e isso era natural que isso acontecesse essa questão da diminuição porque é o cuidar de quem cuida e chega uma hora que quem ajuda tem que ser ajudado a gente está quase nesse nível da coisa verdadeiramente mas a gente tem empresas muito maiores que como o Zezé falou preferiu demitir né do que dar a cara bater o problema se eu demito a pessoa depois eu também não tenho mão de obra porque morre todo mundo a realidade é essa ou vai morrer de fome ou vai morrer de covid ou vai morrer de qualquer outra doença de base que ela já tinha ou até com problema psicológico né enfim e isso mostra para todas as empresas que é fazendo essa parceria que vai dar certo é fazendo essa parceria porque a base começa na periferia né para que a minha empresa mantenha-se bem para que os meus funcionários mantenham-se bem então é na periferia que eu tenho que começar a base que a gente está falando de uma receita que o cara vai deduzir no imposto dele não porque ele é bonzinho mas que ele vai ter um retorno disso e que dá para fazer e que dá para andar certo e que dá para andar de mãos dadas dessa forma né dá para ser feito dessa maneira aí eu estou falando aí eu vou dar uma cutucada vou dar uma de Renato eu estou falando de dinheiros que a gente encontra que a gente vê passando no jornal todo dia e que bloqueia e que vai para a justiça não foi para a justiça o cara não declarou vamos injetar na periferia vamos injetar naquele hospital que está precisando ser terminado naquele elefante branco que foi feito vamos injetar na compra das macas vamos aumentar o número de leitos vamos injetar na educação né mas tem aquela e aí a gente sabe que parte de um princípio que eu não posso educar a massa porque senão ela vai a passar a exigir os direitos dela né então tem que caminhar dessa forma e as empresas elas têm que entender que não é só a mão de obra barata porque já foi-se o tempo a mão de obra barata é economia burra então se eu não pratico a economia burra eu tenho melhores funcionários e a minha empresa vai crescer se o meu funcionário está feliz a minha empresa vai crescer é que agora Rafa virou muito modinha falar empreender em periferia né a gente não é educado para nos vermos como empreendedores mas desde o momento que você faz um puxadinho você virou empreendedor desde o momento que você para de trabalhar para cuidar dos seus filhos e dos outros que você virou uma mãe crecheira você está empreendendo então passou-se da hora de aprender com a periferia e passou-se da hora de retornar esses impostos que é para o lugar de onde sai o meu funcionário entendeu porque se eu invisto na periferia na favela onde mora o meu funcionário eu sei que o filho dele vai estar bem porque vai estar numa creche a esposa dele vai estar bem né a casa dele vai estar bem ele vai trabalhar muito bem porque vai ter saúde para ele vir trabalhar é uma roda que ela gira por si só né não adianta a gente chegar nesse momento em pleno século 21 e achar que ai o periférico eu vou dar a cesta básica e tá bom não passou ninguém é mais o coitado a gente chegou num ponto em que eu quero trabalhar porque eu quero escolher o que vai dentro da minha cesta básica né eu não quero só o básico eu quero escolher o que vai e só para concluir e isso e isso estava muito claro entendeu e a gente e chega todos os dias mostra maneiras de que dá para se investir e retornar como o Zezé falou esse imposto porque que o imposto as pessoas têm o péssimo hábito de achar que quem está na favela vive de gato não a gente paga o imposto a gente paga 4,30 de um transporte público que é caro para cacete para você andar em pé entendeu e cadê esse imposto que não retorna em novos ônibus né eles aumentam põem o sanfonado para caber mais gente em pé é isso mas fala da proteção do uso da máscara e fala da distância então chega né acho que já deu é o que o Zezé falou assim é de baixo nós somos a base da pirâmide nós somos a base de tudo isso e se a base não está firme ela não se mantém em pé então o recado foi dado a pandemia veio para escancarar tudo e não pode voltar então está na hora de exigir isso não vai aumentar o número de negros de mulheres e de pessoas periféricas na política não e como o Renato falou a gente está falando de um sistema que vem de famílias de gerações só que está na hora de retornar tudo que se foi desviado tudo que se foi gasto tudo que não chegou onde devia chegar o auxílio emergencial como o Zezé falou a gente não está não é um auxílio um benfeitor que está fazendo é um direito porque as pessoas trabalham e pagam pelo INSS é um direito quando a pessoa vai no SUS e ela precisa de um médico para aquela doença de base dela ela tem direito a um leito ela tem direito a respirar então está na hora de a gente fazer isso voltar para si se as pessoas pagam caro num plano de saúde vamos reverter essa nota fiscal para os hospitais públicos você acha chegou uma pergunta aqui que é para os três a pergunta é para todos está escrito que é vocês acreditam que haverá um movimento de empresas que antes da pandemia não tinham investimento social na sua pauta estratégica trazendo o assunto para a mesa vou só iniciar que o Zezé falou que estou muito caladinha eu acredito que vai falo para cacete eu acredito que vai sim porque o recado foi dado Rafa você entendeu o recado foi dado então com toda a dificuldade com tudo que não passou ainda a gente está de pé a gente é forte mas é porque a gente é forte desde que a gente nasce a gente tem que ser forte a gente tem que estar sempre um passo à frente a gente tem que aprender a andar muito rápido não é porque nossa que bonitinho ele é autodidata não ele tem que aprender a andar rápido porque a mãe precisa trabalhar entendeu então a mãe precisa trabalhar senão ele fica para trás porque ele tem um irmão mais novo que já está no colo então as empresas aprenderam porque é a princípio disso antigamente as pessoas não dava valor para o empreendedor da favela é isso é como se o empreendedor da favela não pagasse imposto a gente está falando de empreendedores que emprega 30, 40, 50, 60, 80 pessoas 200 pessoas então é nesse ponto que eles aprenderam e tem muita gente que entendeu o recado por mais que eles não queiram aceitar mas o recado o Covid deu pela gente na verdade o Covid deu às vezes é o pessoal aprendeu você acha que vai ter esse movimento de empresas eu nem sei se é só investimentos a pergunta é sobre investimento social mas com algum tipo de percepção da importância do recurso para fortalecimento das comunidades e para reduzir desigualdade se vai haver eu acho que é muito cedo para a gente dizer que vai haver para considerar um movimento das empresas o que está havendo é que agora é impossível ignorar ignorar não vai conseguir mais ou manter apenas um discurso da porta para fora de diversidade de inclusão mas da porta da empresa para dentro você entra e continua vendo a Suécia homens brancos louros e tal eu acho que a ação da Maria da Luísa Trajano inclusive ela traz uma reflexão muito importante a primeira delas é que está se falando ali de diversidade de questões políticas seríssimas de enfrentamento de um problema grave estruturante da desigualdade brasileira que é o racismo mas na essência está se falando de receita que fique claro e também está se falando de uma reparação de um ajustamento de um reposicionamento da marca diante de um problema que já segue a empresa há 63 anos que é só ter treininho para homens brancos e ter poucos negros no cargo de direção e por que que choca? aí é que nós vamos ver se as empresas vão é porque se fosse um treininho para para faxineira para copeira para o cara que vai vigiar a empresa ninguém estaria chiando ninguém estaria gritando porque no imaginário do do pensamento social brasileiro de era escravocrata homens e mulheres negras são seres subalternos invisíveis tem que ficar excluído mesmo dos espaços de poder a ação da Maria Luísa Trajana é como se fosse um dedo na ferida e a reclamação é o pus então a ação da Luísa Trajana quando é ampliada para o outro setor das empresariais além de ser uma coisa que é coerente com a diversidade que tanto se fala do Brasil porque eu vou olhar para a empresa e vou ver lá a representação mas a Maria Luísa Trajana foi além não baixa só a representação é preciso a ocupação de fato no espaço de poder é preciso divisão real da riqueza produzida e é preciso principalmente provar que o Brasil pode ser esse país diverso que a gente comemora tanta Europa não sei aonde que é isso que é aquilo provou que no Brasil dá e não vai morrer ninguém e eu acredito mais se as empresas não fizerem vão ficar para trás porque esse movimento de inclusão desses ex-invisíveis desses que saíram do bueiro da invisibilidade da realidade social é como um antissunami que está vindo está voltando bem devagarinho quando vem vem com tudo e é irreversível então está no momento da gente parar eu estou falando dos nossos padres parar dessa conversa de resistência de luta nós temos agora que dizer o seguinte eles que resistam eles que lutem nós queremos o poder agora e é por inteiro não é pela metade eu estava eu estou feliz agora porque eu estava achando que eu estava radical demais é eu estou adorando aqui eu falei não, eu vou ser o cara mais comportado mas aí a a a pessoal isso não quer dizer que você está autorizado senão eu tomo bronca aqui depois, tá? não só um ponto assim eu estava meio de eu estava meio de vai comprometer o mediador tipo vai comprometer o rasado exato mas tem uma questão meio primeiro que nós não estamos falando de minoria nós estamos falando da maioria se a gente soma os brasileiros mais velhos as mulheres e os negros nós estamos falando de 76% do consumo não em número de pessoas falando do consumo 76 reais de cada 100 reais que são consumidos a pandemia ao jogar luz nessa desigualdade fez com que algumas empresas se arrependessem de tratar os seus clientes como números secos a gente entrou no começo da pandemia com empresários falando tudo bem morrer 20 mil pessoas e saímos da pandemia com a ação do Magazine Luiza então obviamente os empresários estão entendendo isso como muitos deles são meus clientes além de eu ter um orgulho imenso de ter outras referências empresariais que vão muito além do cara que veste um paletó verde porque parece o Louro José então é muito legal ver as ações como a da Luísa Trajano e do Fred e do Magazine Luiza nisso diferente de outras ações como a da Havan fez entender eu acho que teve um outro aspecto que foi uma proximidade com a periferia eu vi empresários CEOs expoentes de famílias muito ricas tendo um contato direto com a liderança comunitária que em outros momentos não existia dessa forma era como se para a parcela da elite a real elite econômica o trabalho social fosse quase ficasse restrito ao que era uma filantropia a doação e quase como uma obrigação um dízimo social necessário a ser pago essa proximidade com as lideranças sociais esse convívio cotidiano as lives diárias e cotidianas o entendimento próximo de todo o trabalho que lideranças como a Renata o Zezé que organizações como a Cufre e o Fernando Falcões tiveram tirou o lugar da periferia e do terceiro setor como algo folclórico algo necessário que em algum momento foi a ecologia que depois veio doação que poderia ser e que e meio que que tornou a pele mais sensível a realidade da desigualdade e aí passou a entender que essas lideranças comunitárias tem soft skills que eles gostariam de ver entre os principais executivos das empresas que eles são donos me perguntaram outro dia quem foi o melhor CEO de todos os empresários da pandemia e o melhor CEO da pandemia tem nome e sobrenome a Celso Ataíde que conseguiu arrecadar distribuir no melhor esquema de logística da história e conseguiu quando nenhuma empresa sabia como chegar nesse território ele estava lá montando essa rede de ovo a picanha de ticket de refeição a moeda digital com as carteiras digitais onde ninguém conseguia chegar então soft skills que qualquer um desses empresários querem ter na alta liderança das suas empresas soft skills de generosidade de saber lidar em situações de crise de apoiar a diversidade de ser criativo nos piores momentos para buscar soluções da tal fora da caixa esses empresários enxergaram nas lideranças comunitárias até então existiu uma ilusão que isso só era possível estudando nas grandes escolas de negócios do mundo então a sensibilização que eles passaram a ter e antes não é que eles eram sensíveis eles só não tinham essas oportunidades passaram a ver e a enxergar isso traz um caminho sem volta porque não foi apenas dos executivos das empresas foi dos donos das empresas e esses donos das empresas passaram a enxergar um valor na inteligência periférica que antes não fazia parte do dia a dia deles e pra mim esse é um caminho sem volta seja porque o contrário disso é negar um mercado que não é minoria é a maioria seja porque eles foram sensibilizados por todo esse trabalho e pela competência da periferia ou seja por uma constatação óbvia que se não foram por um valor que seja por inteligência não entender a diversidade atrapalha os lucros simples assim entendi entendi a sua fala voltou para o que foi a minha primeira pergunta que era se tem algum se o Brasil aprendeu alguma coisa está dizendo uma parte da população aprendeu que são esses empresários enfim aprenderam bastante com a organização comunitária eu queria terminar pedindo para vocês já fazerem falas finais a gente já está são sete horas agora como atrasou um pouquinho a gente vai seguir um pouquinho mais mas tem uma pergunta que veio aqui eu acho que ela pode inclusive ser o o motivo para o encerramento que é qual foi o papel da confiança interpessoal confiar no vizinho nos conhecidos e desconhecidos da comunidade para combater a pandemia Renata pode ser você se você puder eu te pediria para você responder da forma como fizer sentido para você e já fazer uma fala de encerramento Rafa eu acho que eu acho não eu tenho certeza isso faz a diferença do que é ser favela entendeu eu costumo falar para as pessoas eu não sou comunidade eu sou favela porque eu sou favela porque enquanto eu tiver né barraco de madeira enquanto eu tiver desguto ao céu aberto enquanto eu tiver criança fora de creche enquanto eu tiver rua sem asfalto sem saneamento básico sem energia sem água encanada eu sou favela e eu me orgulho muito de falar eu sou favela eu tenho um privilégio né e em vista dos meus vizinhos eu tenho um puta privilégio mas esse é o diferencial ser favela eu posso brigar com meu vizinho de não falar com ele na hora do perrengue todo mundo se ajuda é diferente do lugar onde meu pai mora né eu acho que se ele conhece o vizinho dele da frente é muito do prédio que ele mora essa é a diferença da favela essa é a diferença porque que favela resiste porque a confiança ela é verdadeira a partir do momento em que eu posso ir trabalhar e deixar meu filho com a vizinha isso é confiança a partir do momento que eu posso deixar pro seu José no comércio dele receber a minha correspondência isso é confiança esse é o diferencial da favela é o confiar é o saber que o outro quer o seu melhor e esse é o trabalho que a gente faz esse é o trabalho que a Renata faz esse é o trabalho que o Gilson faz esse é o trabalho que o Zezé faz esse é o trabalho que o pessoal gerando os falcões faz esse é o nosso trabalho acima de tudo é respeitar o seu lugar e isso traz a confiança porque as pessoas confiam hoje as pessoas e isso se responde porque que a Renata que tá na coordenação dos atendimentos médicos porque o morador ele sabe que eu vou chegar lá de um jeito ou de outro eu vou chegar lá isso é o ser favela é resistência é confiança é contar é mesmo obrigado é dar a mão e falar vambora vambora que a gente é mais forte que tudo isso por que que favelado não tem espaço porque se a gente chegar lá a gente mostra o que a gente faz e a gente faz direito e a gente faz bem feito bom obrigado Renata pela sua participação aqui por essa conversa de verdade obrigado por tudo que você falou e pela qual foi a expressão que você usou não é papo reto qual foi foi não ter papo na língua obrigado não tem a autenticidade a autenticidade é fundamental para o que quer discutir futuro de democracia então obrigado mesmo Zezé se você puder agora encerrar com um poema não brincadeira Zezé não precisa ser com um poema mas só com a reflexão sobre sobre isso o Renato falou sobre isso no começo também e eu queria ouvir essa pergunta veio na verdade direcionada para vocês dois a pessoa que enviou falou era para o Zezé e para a Renata sobre essa questão de como os vínculos foram importantes eu não sei se isso é uma visão romântica também eu queria ouvir você mas como esses vínculos isso que a Renata mencionou de confiança também se isso qual foi o papel disso inclusive eu vou até fazer uma pergunta aqui que depois eu quero que o Renato comente com os dados que ele tem para o bem-estar emocional das pessoas sabe quanto que essa relação para além dessa confiança que a Renata mencionou do repartir do compartilhar do colaborar do entregar você acha que teve inclusive no sentido do bem-estar emocional das pessoas do psicológico que teve um papel esse vínculo tem uma coisa que eu fico pensando todo o tempo que é na primeira semana que a gente se acabou e fechou tudo e na segunda a gente já estava pegando os próprios alimentos do nosso projeto transformando nós mesmos em cesta básica que já atribuímos não tinha nada e que eu fico vendo hoje eu acho que a primeira uma coisa que me chama sempre muita atenção é a nossa capacidade de se refazer que é uma palavra resiliência que é bonita eu acho que essa é a primeira capacidade que a gente tem de fazer isso a segunda é que a gente está vendo um momento no Brasil em que as frustrações as decepções as desilusões das pessoas as suas raivas as suas indignações estão sendo transformadas em pacotes que mobilizam que aprofundam ainda mais os sentimentos ruins e são canalizados para ser transformados em dividendos políticos isso é um reflexo muito ruim porque e ao mesmo tempo positivo porque ruim porque as pessoas ficam muito mergulhadas nesse ambiente negativo ruim guerreado mas ao mesmo tempo é positivo porque nos obriga a ter que respirar e construir outros ambientes outra atmosfera capazes de juntar saberes de construir coletividades de juntar inteligências a gente ficou muito nessa vibe era o mundo se acabando como é que vocês estão assim é assim a gente fala de crise de golpe de violência de miséria para nós de desgrata nós somos doutores em tragédia nós somos pós-doutorado em desgraça então não estão dizendo nenhuma novidade para nós a novidade é como é que nessa realidade se mobiliza e aí o Renato deu os números 145 milhões como é que você tem uma mulher que nem a Renata cuidando da saúde na favela e outras organizações de liderança de coletivo fazendo acontecer num ambiente mais desigual do que o que já era então isso gera uma coisa que o Brasil está precisando que é boa expectativa porque está sendo tirada a expectativa das pessoas elas não estão acreditando na ciência não estão acreditando no estudo no conhecimento não estão acreditando na imprensa estão rompidas com o mundo político e elas se agarram num discurso fácil e rápido elas estão apavoradas com a violência elas estão assim descrentes de que o Estado pertence a elas e de repente surge um movimento em que só para encerrar teve um ato aqui que a gente foi entregar 50 valemães que era do mãe da favela e quando nós chegamos no meio da entrega dos cartões com protocolo e tudo chegam mais 50 mães que não estavam no nosso cadastro e aí ficou aquele climão aquela tensão o que nós vamos fazer agora e vai para cá de repente uma mãe se levanta e fala Zé Preto Zé queria agradecer vocês a culpa que vocês estão fazendo muito obrigado mas a gente vendo vocês fazer isso não dá para a gente querer levar mais problema para vocês a mulher diz agora eu acho que a gente tem que trazer a solução para nós então eu quero dizer aqui para cada mãe e olha que o valemãe é 120 reais durante 3 meses ela sugeriu ao plenário das outras 49 com as outras 50 assim de lado do galpão e ela sugeriu o seguinte que quem quiser qualquer quantia doar para as 50 mães que ficaram fora pode fazer o mesmo porque ela mesmo sabendo das dificuldades de todas e entender se alguém não fizesse ela ia estar doando metade do seu 120 durante 3 meses para adotar o tamanho e aí Rafa as outras 49 mães fizeram a mesma coisa então é uma riqueza cara é uma força é uma fortaleza é uma oásis a esperança como opção política tá ligado porque eu acho que a gente tem que começar a oxigenar por aí e principalmente eu estou impressionado que é assim a gente tem visto no dia a dia a liderança delas correndo e tudo mas é a potência que está nas mulheres da favela sem essas mulheres não vai haver mudança no Brasil tá provado isso por mais que a gente esteja lá e pá e as mulheres não estão não estou falando dela carregar piero não estou falando de elaboração de estratégia de inteligência de uma mulher pegar 120 reais e ativar proteção social de criança de idoso aquecer a economia do bairro o negócio é a dívida escolher o que é prioritário ela devia estar dando aula para a equipe econômica do governo como é que faz gestão da economia em tempo de crise essas mulheres para mim é a grande lição o grande legado o Brasil tá perdendo tá aniquilando as inteligências as potências na medida que essa mulher é a base de todos os indicadores ruins mas que quando minimamente irrigado ela dá uma reviravolta nessa pirâmide de desigualdade e ela mostra a potência e a vitalidade pra mim isso cara é o legado que está alimentando a gente a cada dia a cada notícia de morte que a gente recebe a cada notícia trágica que a gente recebe a cada decepção a cada ato errado dos governantes isso que nos alimenta é a possibilidade de que a favela tá por conta própria de que nós vamos organizar uma agenda positiva e potente e vamos apresentar dos territórios invisíveis desse Brasil invisível dessa gente de escura com outra perspectiva de país aí nós vamos poder se dizer quanto nação do contrário se não aceitarem isso essa agenda vai se envolver dois Brasis e aí não vai ser legal porque a gente não vai poder se chamar de país renegnação no mínimo nós vamos ser um amontoado de mago e desigualdade e rancor e aí está provando que não serve para ninguém obrigado pelo convite e um beijão para todos vocês aqui do nosso debate obrigado era brincadeira a coisa da poesia você levou a sério está vendo o cara ainda trouxe a esperança trouxe a esperança como um projeto político foi isso né essa expressão foi não foi é como opção política como opção política demais obrigado Zezé de verdade foi muito inspirador escutar você escutar a Renata e agora Renato eu nem sei se cabe essa pergunta que eu estou te fazendo a gente não combinou mas eu pensei nesse ponto a pergunta que veio para eles dois foi essa sobre os vínculos a importância dos vínculos enfim inclusive aí eu acrescentei aqui o tema do do bem-estar psicológico emocional eu sei que isso foi um fator importante para as pessoas até para elas saírem de casa né no começo você chegou a apresentar uns dados sobre isso as pessoas às vezes saíam porque precisavam sair de casa mesmo enfim para arejar talvez queria que você terminasse então trazendo o que você entende que são que foram esses pontos-chave para para a parte de onde você olha dos dados e além das relações que você tem para onde o que você entende que vai sustentar a gente que sustentou até agora e vai sustentar a gente mas eu digo o país as comunidades as favelas nos próximos meses para que as pessoas consigam ter esperança como uma opção política Rafa primeiro de novo super obrigado pelo pelo convite um privilégio estar com a Renata contigo e com Zezé aqui e talvez a melhor forma de responder isso seja com dados a gente teve os dois sentimentos mais presentes no dia a dia das pessoas de classe A a classe E foi solidariedade e medo as pesquisas mostraram que ao mesmo tempo que 52% de quem recebeu auxílio emergencial doou esse auxílio parte desse auxílio emergencial para algum parente amigo ou vizinho que é a comprovação estatística do exemplo do que o Zezé é lindo que o Zezé contou aqui pra gente nós tivemos um terço da classe A e B que pediu auxílio emergencial e 69% conseguiram mesmo sem ter direito a isso essa nova versão da lei do Gerson do século 21 só que ao mesmo tempo que isso ficou claro a reação da sociedade as pessoas que fraudaram o auxílio emergencial foi gigantesca porque de um lado eles viram a mobilização de uma parcela da sociedade que é a periferia onde crise não é exceção crise é regra essas pessoas cresceram na crise do outro lado pessoas tentando se aproveitar dessas situações de fragilidade por não entender que a principal função do Estado é oferecer o melhor para quem mais precisa e acho que esse é um legado positivo da pandemia o entendimento que o melhor tem que ir para quem mais precisa porque só assim a gente consegue corrigir essas desigualdades os números também mostraram que 80% das pessoas que receberam as doações de organizações como a Cufa não conseguiriam ter garantido a comida das suas famílias portanto vidas foram salvas para isso mas talvez o que fica de mais forte e a isso eu confesso que o meu lado mais otimista sobre o copo pode estar prevalecendo agora mas como eu aprendi esse lado otimista com a favela porque a favela não tem muita opção de ser pessimista ser pessimista é o luxo de quem tem dinheiro quem não tem dinheiro não tem opção de ser pessimista não vou ser otimista você não sobrevive então eu aprendi muito com a favela também esse otimismo da favela é que esse novo freio trouxe o que une e o que despolariza o Brasil a solidariedade une o Brasil o entendimento de igualdade de oportunidades é majoritário no Brasil a defesa da vida e não do vírus prevaleceu durante a pandemia então a gente não pode mesmo nos piores momentos esquecer um pouco do que a gente aprende com a história depois da peste negra veio o iluminismo e com o iluminismo um dos maiores avanços civilizatórios que o nosso planeta já viveu sairemos melhores sairemos maiores ou sairemos na pior das hipóteses com a constatação de que o caminho civilizatório é o único caminho para que a gente consiga ter uma sociedade que de fato inclua todos então eu acabo otimista com um aprendizado que a favela deu para a grande maioria dos brasileiros depois de tanto tempo de polarização fica muito claro que existe aí 70 80% dos brasileiros que defendem esses princípios civilizatórios e isso é um caminho sem volta obrigado valeu bom melhor forma de terminar aqui Renata Renato Zezé obrigado pela conversa a gente avançou um pouquinho no tempo aqui desculpa a gente começou um pouco atrasado queria só ressaltar para todo mundo que o evento não termina hoje o evento segue na semana que vem se vocês puderem também assistir divulgar para os amigos inimigos e nas redes sociais para os desconhecidos na terça-feira que vem dia 6 às 5 horas segue o evento com outros painéis com outros temas sempre focados no tema da cidadania e da democracia então agradeço a vocês três foi muito bom para mim foi inspirador ao mesmo tempo foi um momento de aprender aprendi muito e assim a gente se encontra em breve em outros sejam conversas online espero que em breve a gente se encontre presencialmente beijo para vocês e obrigado a quem ficou aqui assistindo a gente até agora a gente se encontra